Olá, tudo bem? Tenho certeza que nos últimos dias vocês viram algumas dessas notícias, como, por exemplo, que a pandemia de coronavírus nasceu de uma zoonose a partir de morcegos, que ele seria um reservatório natural, ou seja, onde Sars-CoV-2 existia já no ambiente e teria evoluído lá naturalmente dentro dos morcegos, e que, de repente, por algum contato do ser humano com estes animais, ele pulou para a nossa espécie. Depois, talvez vocês viram notícias como essa aqui, de que, na verdade, o aspas, isso, vilão natural, ou seja, onde estava ali armazenado, outro animal que também era acometido pela doença e que, consequentemente, nos passou, seria esse simpático pangolim desconhecido aqui no Ocidente para muitos de nós. Como nós podemos fazer inferências evolutivas, que ferramentas nós utilizamos para conseguir, por exemplo, chegar à conclusão de que o morcego é um reservatório natural ou o pangolim é um reservatório natural. Que tipo de técnicas e estratégias nós devemos utilizar para isso? Vamos ver? O ser humano sempre teve a necessidade de organizar e catalogar a vida. Essa necessidade, ela parte muito pela nossa incapacidade de compreender essa tamanha complexidade e diversidade de espécies e variações biológicas. Assim sendo, muitos de vocês já viram, com certeza, essa classificação aqui, natural, essa taxonomia dos organinhos. Uma maneira de você colocar cada grupo e cada espécie animal em uma caixinha e, ao adicionar essa espécie nessa caixinha, nós podemos compreender melhor como ela está distribuída e como podemos nos identificar entre nações diferentes que utilizam linguagens diferentes. Então, o nosso objetivo aqui é catalogar essa diversidade existente, mas também compreender processos evolutivos durante esse processo. Assim, nós catalogamos e conhecemos melhor a diversidade natural. Para isso, as últimas estratégias, elas tentam utilizar as relações evolutivas que existem entre os organismos para poder, por exemplo, aproximar. E falarmos que determinada espécie de cobra é mais aparentada de outra e, muito provavelmente, o soro antiofítico de uma também vai funcionar caso uma pessoa seja picada pela outra, o que pode, por exemplo, numa emergência, salvar a vida de determinada pessoa. Essas e outras aplicações biotecnológicas derivam dessa nossa capacidade de categorizar os organismos. Assim sendo, primeiramente, organizações iniciais eram baseadas apenas na similaridade geral morfológica entre esses organismos, até que surgiu com o nosso colega, ele meu, que está aqui identificado, a taxonomia moderna como conhecemos. Essa taxonomia moderna como conhecemos, ela utiliza o latim, ela organiza em um determinado conjunto de classificações e subdivisões e, ao realizar isso, nós temos uma padronização de nomenclatura que pode ser utilizada por todos os pesquisadores do planeta. Então, quando eu falo, por exemplo, aqui, Homo sapiens, sublinhado em negrito ou em itálico, como aqui no começo, eu sei que eu estou me referindo a uma espécie de um tipo de munífero como nós conhecemos a nossa espécie. Certo? Então, essa maneira, essa maneira organizada de catalogar, ela foi muito importante no princípio, mas ela tinha um problema, ela apenas estava preocupada em categorizar os organismos. Assim sendo, a taxonomia surgiu como ciência com os objetivos de nomear, descrever, preservar coleções e classificar, porque, no primeiro momento, quando eu coletava uma espécie vegetal, por exemplo, e dava um nome para ela, essa espécie era armazenada em uma coleção biológica. A mesma coisa quando, por exemplo, eu tenho um micro-organismo identificado ou mesmo um vírus como esse. Ele também é depositado e armazenado em uma coleção biológica para que futuros estudos possam ser realizados. Então, a evolução, no sentido de melhor aqui, fora do contexto biológico, dessa ciência chamada taxonomia, ela avançou para o que a gente chama de sistemática. A sistemática, então, tem como objetivos todos esses aqui da taxonomia, ou seja, nomear, descrever, preservar coleções e classificar, mas também investigar a biologia evolutiva que existe e considerar adaptações ambientais nesse processo. Então, eu não quero só simplesmente colocar os organismos numa pequena caixinha, mas eu quero também colocar em uma caixinha que respeite a história evolutiva desses organismos. Assim sendo, nós precisamos pensar sempre que existia algum ancestral comum em todas essas espécies e que esse ancestral comum foi sofrendo processos de especiação e gerando esses diferentes ramos que nós temos nessa árvore. Esses diferentes ramos, então, trazem o nosso conhecimento atual, que nós temos hoje representado por este plano aqui em cima, que contém as espécies que hoje andam aí pela Terra. Então, a sistemática tenta compreender essa história evolutiva e, a partir dessa história evolutiva, dar nome aos dois, literalmente. Como já introduzido no slide anterior, nós precisamos utilizar uma ferramenta para descrever essa história. A ferramenta mais utilizada hoje é a árvore filogenética. A árvore filogenética representa uma espótese evolutiva, ou seja, ela diz o que, atualmente, aquele conjunto de pesquisadores, aquele conjunto de cientistas, descreve como a mais possível explicação de como as espécies de determinado grupo evoluíram e quais são mais aparentadas entre si. Certo? Ela é uma hipótese evolutiva, então. Logo, a topologia dessa árvore, ou seja, como os ramos e nós dela estão distribuídos, representa a hipótese em questão. Assim sendo, se nós olharmos essa árvore levemente esquematizada aqui, nós podemos perceber que ela tem uma raiz, ou seja, ela tem um começo aqui. Nem todas as árvores, necessariamente, têm essa raiz, mas aqui nós dizemos que temos um ancestral hipotético em comum, porque cada um desses encontros aqui representa, obrigatoriamente, um ancestral. O que isso quer dizer? Vamos pensar aqui nesses táxons B e C. B e C, então, são as espécies que nós temos atualmente viventes, e essa bolinha azul aqui, ela representa um ancestral comum que deu origem a B e C. B e C podem ser muito parecidos com esse ancestral comum, mas não necessariamente eles são iguais. Ou seja, esse ancestralzinho comum, esse ancestral comum aqui, identificado pela bolinha azul, ele não é B e não é C. Ele deu origem, antes de um processo de especiação, a B e C. Por isso que nós chamamos que B e C são táxons irmãos, derivados de um único ancestral comum. Se nós olharmos todo mundo aqui em cima, ou seja, A, B, C, D, F, G, H, I, que representam espécies, indivíduos, linhagens, podem representar diversas dessas unidades biológicas, são táxons terminais. Ou seja, isso nós conhecemos, é o que nós temos hoje em dia. Então, eu tenho acesso ao material de I, tenho acesso ao material de H, mas aqui para baixo eu não conheço, eu não tenho acesso às espécies, aos indivíduos aqui presentes, certo? Quando numa árvore, por exemplo, eu tenho uma situação como essa, que de um mesmo ancestral comum saem mais ramos, aqui eu tenho três saindo, G, H, I, partem de um mesmo ancestral comum, isso significa que a minha hipótese evolutiva, ela não foi capaz de resolver e falar se G é mais próximo de H, de I, ou se H e I são mais próximos entre si do que em relação a G. Logo, nós temos o que é chamado de uma politomia, ou seja, uma má resolução dessa nossa árvore filogenética. Esses ancestrais representados pelas bolinhas coloridas aqui, nós damos o nome na árvore de nó, assim como o nó presente numa árvore quando um ramo brota, e aqui nós temos o ramo, que é justamente cada uma dessas linhas que estão ligando essas nossas, esses nossos nós e esses nossos taxons terminais também aqui presentes, certo? Não necessariamente nós precisamos representar as árvores filogenéticas dessa maneira aqui em cima do quadrinho número 1, como nós vimos no slide anterior. Se nós observarmos atentamente, todas essas árvores aqui, elas representam a mesma história evolutiva, por mais que a aparência seja completamente diferente. Vamos observar? Agora, aqui, nessa nossa árvore 1, nós vemos que E e F são mais aparentados entre si, G e HI são aparentados entre si, mas eu não consigo resolver quem é mais próximo de quem, e que os ancestrais comuns de E e F e G e HI, eles têm um terceiro ancestral comum aqui, marcado por essa bolinha rosa. Se nós formos para esta árvore aqui, nós também temos a mesma situação, onde G e HI são mais próximos entre si, E e F são próximos entre si, mas eu não consigo resolver a situação de G e HI, tal qual nessa nossa figura 1. Logo, a história evolutiva proposta é exatamente a mesma. Outro cenário possível é deitar essa nossa árvore. Então, ao invés de trabalhar com ela na vertical, eu posso simplesmente deitar ela. Assim sendo, nós temos uma situação tal em que E e F, novamente, eles são mais aparentados entre si, como indicado por este nó aqui presente, e G e HI também são mais aparentados entre si, tendo um ancestral comum entre eles. Os dois grupos apresentam a mesma questão aqui. Se eu inverter a posição G e HI, GH, GHI, HI e G, isso não faz diferença, porque o que está representando a nossa informação é que eles apresentam um ancestral comum. Essa é a nossa hipótese aqui colocada. Essa última situação aqui é uma árvore circular, ou seja, nós temos a raiz dela aqui nessa posição, GHI também indicados como ancestral comum compartilhado entre eles, e E e F também apresentando esse mesmo ancestral comum. Ou seja, uma pequena espécie que estava aqui, um pequeno indivíduo biológico que estava aqui, deu origem, evolutivamente, depois de algum processo de especiação, a E e F. Certo? Então, a partir desta nossa hipótese evolutiva, nós podemos propor grupos de identificação, grupos taxonômicos que sejam evolutivamente válidos, e assim respeitar os preceitos da sistemática. Como nós vamos fazer isso, ou melhor, como nós não vamos fazer isso, é não utilizando grupos que não sejam não naturais. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu tentar colocar em um mesmo grupo A, D, E, F, G, H e I, eu não consigo mostrar uma relação de parentesco entre eles sem incluir obrigatoriamente B e C. Ou seja, eu não consigo apontar aqui na minha árvore um ancestral comum que seja único e exclusivo de todas essas espécies, menos B e C. O que isso quer dizer? Se eu apontar o ancestral comum aqui no nosso nó cinza, falta a espécie A. Se eu apontar aqui o ancestral comum no nosso nó amarelo, faltam todas as outras espécies, e nós temos B e C incluídas, que eu não estou representando nesse nosso grupo rosa. Se por acaso eu for apontar esse ancestral comum aqui embaixo, na posição vermelha, eu estou incluindo B e C, que segundo o nosso grupo rosa, não seria parte dessa classificação taxonômica. Ou seja, se por acaso eu faço uma situação como essa e descrevo um grupo taxonômico assim, uma organização de indivíduos, eu tenho um grupo polifilético, ou seja, que nem todos os indivíduos produzidos compartilham de um único ancestral comum imediato. Assim sendo, esse grupo é um grupo taxonômico sistematicamente, não vale. Se por acaso eu fizer uma outra divisão e propor um subgrupo, por exemplo, como esse, D, E, G, H e I, que não inclui F, eu novamente tenho o mesmo problema. Eu não consigo apontar um único taxon, um único nó, desculpem, como esse cinza aqui, que consiga evidenciar todos os seus derivados. Ou seja, esse ancestral comum cinza aqui, ele não está incluindo todos os indivíduos aqui indicados. Nesse contexto, nós temos então um grupo parafilético, onde nem todos os ancestrais comuns estão presentes aqui. Eu tenho um indivíduo, eu tenho um ancestral comum que consegue indicar a todos, mas alguém está faltando no meu grupo selecionado. O que nós devemos trabalhar sempre então são situações como essa. Eu poderia chamar de uma única organização biológica, D, E, F, G, H, I. Por quê? Porque se eu apontar o ancestral comum cinza neste nó, todos eles estão presentes, ou seja, todos eles são aparentados e derivaram de um único ancestral comum. Ou seja, eu tenho um grupo monofilético, que vai incluir todos os descendentes de um mesmo ancestral comum e apenas dele, sem incluir A, B e C aqui no nosso exemplo. Outra informação que pode ser relevante são o comprimento desses ramos da nossa árvore. O que isso quer dizer? O que esses comprimentos podem nos trazer de informação? Vamos perceber aqui, nós temos este ramo da espécie E, que ele é bem longo. Se nós olharmos aqui, o ramo da espécie A, ele já é proporcionalmente mais curtinho, o da espécie B é menos curto ainda. Ele está nos simbolizando a distância evolutiva entre esses organismos. Nós já vamos ver que tipo de características são utilizadas para produzir essas árvores, mas o que isso significa? Significa aqui que essa nossa espécie A, ela está mais distante do nosso ancestral comum aqui indicado, do que a espécie B. Ela é mais parecida com o nosso ancestral comum hipotético. Se eu quiser saber a distância total entre A e B, e não a distância delas para o ancestral comum, eu simplesmente vou somar aqui o tamanho do ramo de B com o tamanho de ramo de A. Ao fazer essa soma, eu tenho a distância entre as duas espécies. Por acaso, eu quiser saber a distância entre a espécie E e a espécie A, por exemplo, o meu procedimento vai ser o mesmo. Eu vou somar esse comprimento de ramo aqui com este comprimento de ramo, que leva até o ancestral comum da espécie A e B, mais o comprimento de ramo aqui da espécie A. Assim sendo, eu posso saber quão diferentes espécies são, caso eu tenha uma árvore filogenética como essa, que apresente ramos com tamanhos distintos. A dúvida então é, que tipo de caracteres, ou seja, que tipo de características eu vou olhar nesses organismos para conseguir diferenciar e agrupar os mesmos ou não. E mais que isso, tenho agora um conjunto de características a serem avaliadas. Como eu produzo uma árvore dessas? Que tipo de técnica matemática, numérica, será que eu vou sair chutando, utilizando apenas o meu conhecimento prévio para produzir essas árvores? Como eu posso estabelecer essa hipótese evolutiva a partir de dados extraídos e coletados? A primeira necessidade é definir quais são os meus caracteres e qual é o estado desses caracteres, ou seja, como eles se apresentam. E mais importante, essas características, elas devem apresentar uma origem evolutiva em comum. E vocês vão ver que esse é o maior problema em todos os métodos de estimação de árvores filogenéticas. Por quê? Se nós observarmos aqui nesse exemplo, a perna do gato e a nadadeira do golfinho, elas têm uma origem evolutiva em comum. Ou seja, nós tínhamos aqui um grupo de mamíferos, eles apresentavam esses membros superiores, no caso. O gato, no nosso caso, membros superiores, são os membros ali anteriores dos gatos. eles usam isso para caminhar. Na retomada do ambiente aquático, os golfinhos, que estão indicados aqui nesse quadro superior, eles transformaram, eles tiveram esse membro superior selecionado de tal forma a se tornar uma nadadeira. Ou seja, eles apresentam uma origem evolutiva em comum. Certo? Um ancestral comum que apresentava esses membros para utilizar na caminhada mais parecido com o que o gato está, mas não necessariamente de maneira idêntica ao que o gato mantém hoje. Se eu comparar agora a perna do louva-a-deus com a perna do gato, por mais parecidas que elas sejam, elas são membros locomotores, elas apresentam alguns tipos de articulações, então, numa primeira olhada, elas parecem muito parecidas. Talvez elas tivessem a mesma origem evolutiva, mas não, porque a perna do gato e a perna do louva-a-deus surgiram a partir de processos completamente distintos. O ancestral comum que deu origem aos insetos e aos mamíferos, ele não apresentava esses membros locomotores. A estratégia de locomoção surgiu independentemente nessa árvore da vida e, por isso, portanto, nós não temos uma história que possa ser compartilhada. Eu não posso falar que insetos são mais próximos de mamíferos somente pela presença de membros locomotores. a mesma ideia se eu incluir aqui a nadadeira de um inseto. A nadadeira de um inseto é uma adaptação que veio do mesmo ancestral comum aqui da perna do nosso louva-a-deus, mas eu não posso comparar a nadadeira deste inseto com a nadadeira do golfinho, porque elas não são evolutivamente relacionadas. Então, como eu posso tentar encontrar essa hemologia, como que eu pude falar para vocês, por exemplo, que a nadadeira do golfinho tem relação com a perna do gato, de uma maneira é estudando embriologia. Eu vou definir o estado, primeiro, definir quais caracteres são homólogos e, segundo, vou definir qual é o estado desses caracteres homólogos utilizando ensaios e estudos sobre o desenvolvimento embrionário daqueles indivíduos. Então, por exemplo, se eu tenho um membro que parta do mesmo folheto embrionário, do mesmo folheto germinativo, isso é um bom indicativo de que ele apresenta uma origem evolutiva em comum. Outra possibilidade é eu pegar um órgão, então, que apresente exatamente essa mesma origem evolutiva em comum, como, por exemplo, os ossos de um crânio de um animal e, a partir do mesmo, começar a encontrar características que sirvam para identificar e mostrar que este crânio é mais parecido com o crânio de outra espécie, então, muito provavelmente, elas são, de alguma forma, aparentadas. Certo? O grande problema é quando nós saímos dos animais, que também não são tão simples assim, não é tão fácil você tirar a característica de um crânio, e vamos para o mundo microscópico. Se nós observarmos aqui em cima, nós temos uma grande quantidade de fungos. Numa primeira olhada, nós poderíamos falar que esses fungos são completamente diferentes uns dos outros, que são, muito provavelmente, espécies distintas, inclusive, mas todos são mutantes de um mesmo fungo, um fungo do gênero aspergitos. Nós temos uma variação morfológica bem distinta, nós temos grandes mudanças, cor, formato de ifa, como ele cresce na placa, só olhando macroscopicamente, nós nem pegamos no microscópio ainda. Então, como nós poderíamos relacionar evolutivamente essas espécies? Se nós formos ainda mais microscopicamente, pensando aqui em diferentes grupos de vírus presentes, no final das contas, como a resolução do microscópio eletrônico, às vezes, não nos permite maiores informações, pareceriam aqui muito difíceis de serem aproximados. Eu teria que buscar características, por exemplo, eu posso chegar aqui em nidovirales, observar que eu apresento essas bolinhas ao redor, essa pequena coroa, então por isso que nós temos coronavírus dentro de nidovirales, mas é muito difícil relacionar esses indivíduos e entender, propor uma história evolutiva apenas olhando para a morfologia dos mesmos. Certo? Então, essa é uma dificuldade que precisa ser suprida, precisa ser vencida utilizando outros tipos de características. Uma possibilidade, então, é utilizarmos características moleculares. por exemplo, a capacidade ou não de realizar um determinado processo bioquímico, degradar um substrato, fazer alguma reação bioquímica específica. Isso foi utilizado muito e também ainda é utilizado, mas com uma menor frequência. Por quê? Porque com o advento das técnicas de sequenciamento de DNA, que nós já vimos anteriormente, podemos ir diretamente na sequência dessa nossa molécula e, a partir dessa sequência da molécula, estabelecer as relações evolutivas. Qual é a vantagem? A vantagem é que, se eu sequenciar uma grande quantidade de moléculas e um grande trecho delas, ou seja, grandes fragmentos, eu tenho muitas informações a serem avaliadas e, com muitas informações a serem avaliadas, eu consigo estabelecer uma hipótese evolutiva de altíssima qualidade. O problema ainda reside em qual região genômica utilizar? A primeira hipótese, por exemplo, é algo que todos os organismos apresentem, porque aí, com toda certeza, lá no nosso ancestral comum, todo mundo tinha aquela sequência. Uma grandissíssima utilizada são justamente as sequências de RNA ribossomal. Ou seja, como todas as espécies apresentam RNA ribossomal, no caso dos vírus não, mas a gente vai conversar especificamente no caso dos vírus mais à frente, nós podemos utilizar a sequência desse RNA ribossomal como uma forma de comparar essas espécies. É como se fosse um membro locomotor que todo mundo tem. Se todo mundo tem esse membro, fica fácil comparar entre eles. Por quê? Porque nós vamos avaliar simplesmente as diferenças entre eles e não precisamos nos preocupar se eles têm uma origem comum, porque efetivamente todos eles surgiram de uma mesma história evolutiva. Se nós observarmos aqui, Escherichia coli, uma bactéria, e outro grupo dos arquezas, eles apresentam RNA ribossomal. Esse RNA ribossomal, inclusive, tem uma região muito parecida, que ela é compartilhada com Saccharomy cerevisia, levedura, compartilhada com Drosophila melanogaster, com um seto, compartilhada aqui também com o Homo sapiens. Ou seja, uma pequena região, ela é muito parecida. Ou seja, ela evolui em uma velocidade muito lenta. Nós temos poucas mudanças. E é uma região ótima para tentarmos entender a história em grande escala, comparando espécies muito distintas. Outras regiões, entretanto, como, por exemplo, regiões aqui em cima, elas mudam mais rapidamente. Ou seja, se nós olharmos aqui, mesmo a carinha geral dessa de Homo sapiens para essas aqui, de bactéria, elas são bem diferentes. ou seja, elas não são mais adequadas para ter um panorama geral do processo evolutivo, mas são muito boas quando eu quero diferenciar aqui, entre Drosophila melanogaster e Homo sapiens, ou seja, organismos que são um pouco mais aproximados do que bactérias, por exemplo. A escolha da região, ela é extremamente importante nesse processo. Outra dificuldade que deve ser levada em consideração são os processos de especiação e evolução que ocorrem no meio do caminho. Por exemplo, vamos supor que nós tivéssemos lá um ancestral comum que apresenta uma estona, aquela proteína onde nós enrolamos o nosso DNA no núcleo dos eucariotos. Esse ancestral comum, ele tinha uma única cópia dessa estona no seu genoma. De repente, ocorreu algum processo molecular que duplicou. Agora, aquele indivíduo não tem uma estona. Ele tem duas cópias daquele gene da estona. Qual que é a vantagem? A vantagem é que vamos supor, por exemplo, essa cópia vermelha que ela fica presa à função de estona, que é obrigatória que nós precisamos daquele enrolar específico, e essa outra cópia azul aqui, agora ela está livre para se modificar. Ela pode virar uma estona melhor, ela pode virar uma estona pior, mas assumir uma outra função dentro da célula. Isso permite que o processo evolutivo mantenha uma cópia de segurança para que a função não seja prejudicada e a outra cópia mude no decorrer do tempo. Qual é o problema? Eu não posso mais comparar a sequência da linha azul com a sequência da linha vermelha, porque a partir de agora elas têm histórias evolutivas distintas. Como que isso fica complicado? Se por acaso eu adicionar um processo de especiação no meio do caminho. Então a ciência ancestral comum lá deu origem tanto aos seres humanos quanto aos chimpanzés, por exemplo. E esse ancestral comum já tinha duas cópias da nossa estona. Então aqui nessa nossa bifurcação, agora eu tenho quatro ramos sendo produzidos, porque eu tenho a cópia azul do ser humano e a cópia vermelha do ser humano, assim como a cópia azul do chimpanzé e a cópia vermelha do chimpanzé. Então eu vou ter lá a minha estona humana H1.1 e H1.2 e a do chimpanzé igualmente H1.1 e H1.2. Quando eu vou fazer uma análise evolutiva eu preciso ter muito cuidado de comparar a estona H1.1 do chimpanzé com a H1.1 humana e a H1.2 humana com a H1.2 do chimpanzé. e nunca a H1.2 do chimpanzé, por exemplo, com a H1.1 humana. E não necessariamente é tão trivial realizar essa distinção entre qual deu origem a qual. Esses genes, então, que são cópias dentro da mesma espécie, nós damos o nome de genes parálogos. Já a mesma cópia, ou seja, a H1.1 de humano com a H1.1 de chimpanzé, nós damos o nome de ortólogos, ou seja, cópias gênicas em espécies diferentes, mas que tenham uma mesma origem evolutiva. Por fim, caso eu compare a estona humana H1.1 com a estona de chimpanzé H1.2, nós temos genes não ortólogos e não parálogos. Já quando dá a comparação da estona H1.1 humana com a proteína HNS de bactéria, capaz de se ligar também em DNA, nós estamos fazendo uma analogia. igual lá no caso da nossa comparação entre o órgão locomotor do golfinho com o órgão locomotor do inseto aquático. Por quê? Eles apresentam uma mesma função, tanto a HNS quanto as estonas ligam em DNA, mas há histórias evolutivas completamente diferentes. Como nós podemos, então, olhar esses dados moleculares, vamos usar um exemplo um pouquinho mais simples para que vocês possam compreender e a partir daí vamos para exemplos mais reais e mais complexos. Para ficar um pouco mais fácil de compreender como o processo evolutivo funciona, nós vamos usar este nosso pequeno brinquedinho aqui como uma espécie, uma espécie única. Ela, então, passou por um processo evolutivo tal que deu origem a duas espécies distintas. Uma delas exatamente com a mesma composição que a anterior, ou seja, verde, verde, azul, azul, verde, verde, azul, azul, e a outra que ela substituiu na terceira posição uma pecinha azul por outra branca. ele vai passar, então, por mais um processo evolutivo no qual essa espécie aqui vai se manter na próxima divisão, ela vai continuar igual, ou seja, verde, verde, azul, azul, e nós teremos aqui uma nova divisão na outra, onde uma pecinha vermelha foi adicionada nessa. Certo? Qual é o problema? Aqui nós conhecemos todo o processo histórico que ocorreu para a geração dessas nossas três espécies atuais. o que acontece na vida real é que nós não conhecemos essa parte da história. Nós tentamos apenas a partir aqui do nosso final descobrir qual foi a história evolutiva. E, como nós podemos fazer isso? Nessa nossa situação fica relativamente fácil. Nós fazemos aqui, comparando com dados moleculares, um leve alinhamento. É muito mais provável que, comparando essas duas sequências, essa seja a comparação, ou seja, eu comparo essa peça com essa, esta com essa, esta com essa e esta com essa, do que, por exemplo, uma situação como essa. Concordam? A mesma coisa se eu trouxer essa nova peça para cá, eu percebo que essas duas aqui alinham muito bem, mas essa peça aqui apresenta uma posição vermelha a mais. Outros elementos aqui que são importantes é, considerando que essa é a forma correta de comparar para obtermos a real história evolutiva, que a posição verde, as duas primeiras posições, elas não nos informam nada, porque elas são idênticas entre todos. A mesma coisa para a quarta posição, todo mundo é azul, logo, nenhum tipo de informação nova nos é cedida. Assim, nós devemos olhar para a posição vermelha, a posição 5, e essa posição 3 aqui onde eu tenho variação. A posição vermelha só me diz que essa espécie é diferente das demais, mas não nos auxilia em construir a história evolutiva. Nos sobrou, então, essa nossa terceira posição, onde eu tenho essas duas espécies com a coloração branca e essa espécie com a coloração azul. Então, o que eu posso propor aqui, essas duas espécies, elas são mais próximas entre si, elas apresentam algum grau de parentesco evolutivo, e essa outra peça aqui, ela apresenta uma maior distância. Certo? Então, assim, nós reconstruímos uma história evolutiva a partir apenas do último estado, ou seja, apenas do último passo disponível. Se nós formos lembrar qual foi o processo, nós temos aqui que esse processo ele fez bastante sentido. Certo? Mas percebam, nós baseamos tudo apenas em uma posição. Evidentemente, na biologia real é muito mais complexo você conseguir apenas com um sítio determinar toda a história evolutiva. Por isso, é necessário que nós utilizemos diversos sítios, sejam eles de aminoácidos ou sejam eles de ácidos nucleicos para reconstruir uma determinada história evolutiva. Então, partindo desse nosso modelo, desse nosso exemplo, onde as cores representavam, por exemplo, nucleotídeos diferentes, nós precisamos resolver o primeiro problema. Depois de já termos uma sequência a ser comparada, já avaliamos ela entre diferentes organismos, eu preciso alinhar, ou seja, colocar essa sequência de tal forma que eu consiga comparar nucleotídeo a nucleotídeo assumindo que eles têm uma origem evolutiva comum. Para isso, eu posso usar duas estratégias, uma delas de alinhamento global e uma delas de alinhamento local, que vão usar dois algoritmos diferentes. Quais são esses algoritmos? O algoritmo de Niedermann-Dunsch para alinhamento global e o algoritmo de Smith-Waterman para o alinhamento local. Qual é a diferença desses dois algoritmos? Um deles vai tentar propor o melhor alinhamento para toda a sequência, que é o caso do alinhamento global, onde eu tento alinhar ela inteirinha, ou seja, do início ao fim eu tento encontrar algum tipo de característica de homologia. Ou então o alinhamento local, que eventualmente nós vamos ver em ferramentas muito populares como o BLAST. O BLAST é um alinhamento local, ou seja, ele não tenta alinhar as duas sequências inteiras, ele tenta alinhar apenas um pedaço delas. Então vejam aqui, não se preocupou com essa outra ponta e muito menos com essa ponta aqui deste lado. O importante era encontrar qual é a região mais parecida, ou seja, existe algum pedaço compartilhado entre as duas sequências que estão avaliadas? Sim. Ou não, não existe nenhum pedaço. então o alinhamento global ele tenta forçar um alinhamento completo enquanto que o alinhamento local ele vai atuar especificamente em regiões de maior singularidade. Para realizar um alinhamento global utilizando o algoritmo de Niedermann-Gunsch, o que as ferramentas e softwares que iremos utilizar fazem? Nas colunas, por exemplo, nós colocamos a sequência 1 e nas nossas linhas nós distribuímos a nossa sequência 2. para tanto agora eu venho da minha primeira diagonal e estabeleço uma relação de pontuação. Como que é essa relação de pontuação? Se por acaso eu vou abrir um gap, ou seja, falar que ocorreu uma inserção ou deleção, eu preciso abrir um espacinho na minha sequência, eu vou dar a pontuação menos 1. Se por acaso eu tiver um mismatch, ou seja, eu tenho um A que virou um T, duas bases diferentes, eu vou dar uma pontuação de menos 1. Se por acaso eu tenho duas bases que bateram elas são idênticas, eu vou dar a pontuação de 1 que é a pontuação do match. Essas pontuações eu posso variar e são parâmetros alteráveis nos programas de alinhamento. Olhando então para a nossa tabela nós podemos entender porque que essas primeiras linha e a primeira coluna aqui representadas elas já têm uma pontuação estabelecida que é crescente de acordo com o espaçamento do gap. Porque o que ela quer nos dizer? Quer nos dizer aqui que eu começo dessa posição e vou abrindo um gap avançando nessa sequência mas não nessa sequência. Então eu espaço g desse g e vou empurrando essa sequência para frente. Então é menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 eu vou somando a pontuação do gap. Com a pontuação negativa vou somando e ela vai ficando cada vez menor. Para ficar um pouco mais fácil de compreender vamos pegar apenas aquele cantinho ali superior. Então nós temos a nossa cantinha já está distribuída com menos 1 para essa direção que é se por acaso eu abrir um gap ou seja eu empurrar o g aqui de cima e menos 1 nessa posição que seria na verdade eu colocar esse g aqui mas empurrar o g aqui de baixo. Seria algo como indicado aqui. Eu simplesmente empurro toda uma sequência para frente e deixo a outra toda aqui colocando vários tracinhos colocando vários gaps assumindo que elas não têm relação evolutiva nenhuma. Para eu abrir gap eu vou para baixo é menos 1 então menos 1 mais menos 1 vai ser menos 2. Então se por acaso eu abrir um gap para baixo agora eu vou transformar em menos 2 seria esse nosso próximo resultado que eu já dei aqui. o outro resultado que entra aqui por exemplo ele seria também menos 2 com a abertura desse gap porque eu já vou partir de um score de menos 1. Na diagonal eu estou tentando fazer um alinhamento agora eu preciso comparar a informação desta linha com desta coluna. g é igual a g logo eu preciso considerar que nós tivemos um match e a pontuação é de mais 1. Se eu vier na diagonal eu estou vindo aqui de 0 para o meu x então meu score original agora é 0. Se eu for fazer um alinhamento então eu tenho 0 de score original mais a pontuação do médico é mais 1 e eu tenho 1. Com a minha tabela completa agora eu posso simplesmente partir da minha diagonal inferior e buscar o melhor caminho o caminho que eu vá maximizar essa minha pontuação evitando essas pontuações negativas. Aí eu vou ter então possibilidades de alinhamento produzidas tal seguindo essas setinhas vermelhas e azuis aqui abrindo gaps em algumas posições ou outras. Eu vou pegar um alinhamento que apresentar a melhor pontuação de todas e com esse alinhamento de melhor pontuação que eu sigo adiante que eu considero que é o alinhamento correto. Então não necessariamente é uma resposta que eu posso predizer antes de realizar o processo e voltar aqui pela minha matriz. Eu preciso passar os softwares precisam passar por essa nossa estratégia. Então a gente vai poder trabalhar a sequência como um todo de maneira indiscriminada ou então como nós vamos ver um pouquinho mais pra frente travar e não alinhar nucleotídeo em nucleotídeo mas alinhar trincas de nucleotídeo em trincas de nucleotídeo respeitando a informação de aminoácidos que está ali presente. Mas essa é uma outra maneira de resolver esse problema. Se por acaso eu quiser fazer um alinhamento local agora com o algoritmo de Smith-Wattman vou construir a mesma tabela da mesma maneira só que agora eu simplesmente vou encontrar vou transformar todos os valores negativos aqui em zeros nessa tabela vou desconsiderar os valores negativos e eu vou focar apenas no maior valor. Ao invés de começar aqui no canto inferior direito eu vou procurar o maior valor dentro dessa minha tabela a partir dele realizar o processo de alinhamento. Então eu vou encontrar apenas uma região quadrado central nessa nossa tabela que apresente a melhor pontuação. Por isso ele é local e não global. E se eu estiver trabalhando com proteínas e não com DNA? No caso das proteínas eu não vou ter apenas quatro opções ou seja A, T, C e G eu vou ter meus 20 aminoácidos além obviamente nos dois casos do gap ou seja da distância aberta entre uma determinada posição e outra. Assim sendo eu processo da mesma maneira só que a minha tabela de pontuação vai ser um pouco mais complexa porque eu posso levar em consideração por exemplo se os aminoácidos apresentam características químicas similares caso eles tenham características químicas similares eu posso colocar uma pontuação menor entre eles de penalização quando eu tenho um mismatch acontecendo. De qualquer forma o resultado final vai ser mais ou menos parecido mesmo as colunas aqui posicionadas umas em relação às outras eu posso inclusive representar esse resultado final no que nós chamamos de logo ou seja uma logomarca produzida a partir desse meu DNA indicando da minha proteína aqui nesse caso onde eu tenho letras exclusivas e grandes porque eu tenho uma posição conservada nesse meu alinhamento ou seja ela não varia entre as espécies se por acaso eu coloco aqui uma letrinha pequena é porque ela está aparecendo em uma frequência menor se eu acompanhar aqui essa região do meu alinhamento eu tenho variação entre elas então é também uma maneira que eu posso representar essa minha sequência e se por acaso essa minha sequência eu tenho uma sequência de DNA mas que ela codifica a proteína eu sei que ela carrega a informação necessária por exemplo ao contrário do nosso RNA ribossomal que não vai virar proteína mas ela carrega informação para se transformar para trazer aminoácidos no processo de tradução depois que ela for transcrita em uma molécula de RNA aí eu posso fazer o alinhamento agora considerando os códons e não mais nucleotídeo a nucleotídeo para isso primeiro eu preciso saber a sequência de proteína produzida e imaginar que a evolução ou seja o processo de seleção da proteína está ocorrendo sobre o aminoácido e não sobre o DNA ou seja se eu trocar o aminoácido na minha proteína isso pode aumentar a eficiência daquela proteína reduzir a eficiência ou não fazer diferença nenhuma mas é este o fenômeno biológico que está sob seleção do processo evolutivo e não a sequência de DNA propriamente dita assim sendo eu preciso olhar para a sequência que codifica essa minha proteína e observar por exemplo que o meu alinhamento não deve ser feito entre esse G aqui por exemplo e esse outro G porque nós temos que pensar que a evolução está ocorrendo nesses blocos de códons assim sendo o meu alinhamento ele obrigatoriamente tem que espaçar este meu códon daqui para o outro fazendo esses três gaps aqui então a tabela de pontuação não vai funcionar nesse caso e ela precisa ser orientada pela informação da proteína ali produzida devemos lembrar que o nosso código genético ele é degenerado ou seja eu tenho uma situação aqui tal como por exemplo a valina na valina eu tenho GU GUC GUA e GUG representando o mesmo aminoácido assim sendo se eu trocar apenas a terceira posição do meu códon indicada aqui nessa nossa última coluninha nós não variamos o aminoácido se vocês estão entendendo a lógica já podem saber que essa posição com certeza ela vai variar mais do que as outras posições por quê? porque se eu trocar de U para C num códon de valina biologicamente a princípio não vai ter uma grande diferença porque a proteína não vai ser modificada salvo claro se essa sequência também tem uma importância regulatória mas isso aí é um caso particular um caso especial isso se dá com a degeneração do nosso código e também tem relação com o fato de o RNA transportador em sua terceira posição não alinhar não se anelar tão especificamente ou seja um RNA transportador ele precisa alinhar muito bem as posições 1 e 2 elas precisam estar perfeitamente corretas para que lá na síntese proteica como vocês já viram no processo de tradução ocorra com precisão a identificação daquele aminoácido mas como via de regra muitas vezes a terceira base acaba importando menos ou seja nós temos menor impacto dessa alteração a terceira base do RNA transportador nós chamamos de posição wobble ou posição oscilante porque ela permite que RNA transportadores distintos ela permite que codons distintos sejam reconhecidos pelo mesmo RNA transportador caso eles variem na última base porque muito provavelmente eles trazem o mesmo aminoácido sendo a partir desta informação nós podemos fazer um cálculo muito interessante quando nós estamos fazendo estudos evolutivos que é justamente essa razão BNDES que é essa razão é a razão da alteração de mutações não sinônimas ou seja mutações que vão alterar a proteína ou trocar o aminoácido ao fazer essa mutação no DNA para mutações sinônimas ou seja mutações que não alteram a proteína elas só alteram o nosso DNA mas não trazem nenhuma consequência final para a proteína produzir vamos partir desse exemplo aqui do nosso lado percebam eu tinha um alinhamento esse alinhamento estava separado já pelos códons possíveis vamos comparar a sequência de cima que é a nossa sequência original com essa nossa sequência de baixo que apresenta algumas mutações começamos lá com metionina treonina estidina e assim sucessivamente o que acontece aqui nós podemos perceber que na sequência de baixo do nosso primeiro códon não tem nenhuma alteração eu tenho ATG e ATG aqui no segundo eu troquei apenas na terceira posição ou seja ACT e ACC produzindo o mesmo aminoácido nas duas situações então aqui eu tenho uma mutação sinônima na terceira posição de aminoácido eu troco um CAT por um CAC a base modificada é apenas o C novamente eu tenho uma mutação sinônima aqui na nossa quarta posição por sua vez eu estou trocando o primeiro nucleotídeo ao trocar o primeiro nucleotídeo eu vou substituir essa arginina em uma cisteína logo eu estou substituindo com uma mutação no DNA um aminoácido uma mutação não sinônima a mesma coisa aqui na nossa quinta posição eu troco a mesma o mesmo CGT aqui em cima ele é trocado por um TGT e o aminoácido novamente é substituído assim sendo eu tenho aqui mutações sinônimas e mutações não sinônimas se eu for fazer esta minha razão aqui em cima eu tenho duas mutações não sinônimas para duas mutações sinônimas logo a minha razão é de 1 a mesma proporção entre mutações que alteram aminoácidos e mutações que não alteram aminoácidos ou seja nós estamos em um processo evolutivo chamado de seleção neutra não há uma pressão nem para que aquela sequência mude e nem para que aquela sequência se mantenha igual ou seja você não tem um grande processo ali especificamente atuando se por acaso eu tiver um cenário um pouco diferente como por exemplo essa sequência aqui agora onde as minhas alterações como vocês podem perceber elas mudam não mudam três aminoácidos porque a troca da terceira base não levou a troca desses aminoácidos e apenas a troca aqui da última posição levou a troca dessa arginina pela cisteína o que acontece nós temos agora três mutações sinônimas para uma mutação não sinônima então 1 divididos por 3 nós vamos ter 0,33 isso implica agora que eu tenho uma seleção negativa ou seja ela está evitando ela está purificando modificações que porventura alterem o meu aminoácido logo aquela região que eu estou estudando aquela proteína que está em estudo por algum motivo se ela modifica existe algum processo biológico que evita que ela continue ali presente que vai eliminar o organismo que carregar ela na sequência assim sendo o processo evolutivo está atuando e reduzindo a variabilidade uma outra possibilidade é se eu tiver uma situação como essa onde eu tenho três mutações não sinônimas para uma mutação sinônima ou seja três divididos por um vou ter um resultado de três logo nós temos um processo de seleção positiva onde por algum motivo que os organismos que estão trocando esses aminoácidos eles têm um maior sucesso naquele naquele ambiente naquela situação evolutiva ali ao qual estão sendo confrontados assim sendo eu observo como o ambiente está influenciando uma determinada proteína de acordo com as taxas de NDS observadas em uma comparação entre indivíduos de uma mesma espécie quanto de um alinhamento como nós vamos ver na nossa atividade prática existem diversos programas que se propõem a realizar alinhamentos é meio difícil falar qual funciona melhor se nós alinharmos com diversos programas vários deles vão apresentar pequenas alterações principalmente por tabelas de pontuação distintas maneiras de realizar esse alinhamento de uma forma mais eficiente e mais rápida porque quando eu tenho muitas sequências sendo alinhadas o tempo acaba sendo um problema então a grande dificuldade é produzir um programa que respeite o algoritmo de Ndmungungu e chegue no alinhamento mais provável dada aquela tabela de pontuação mas ao mesmo tempo não leve muito tempo não leve uma eternidade para produzir esse resultado então normalmente são feitas as comparações desses alinhadores e a única informação que eu quero trazer aqui a partir desse resultado dessa tabela que mostra a pontuação usando diferentes características diferentes sequências alinhadas é não use o crustal W que é o mais famoso e infelizmente o mais utilizado é o único alinhador que ele normalmente tem um resultado muito ruim frente aos outros alinhadores tanto de DNA quanto de proteína os outros eles vão ter variações nesses testes e vão chegar a resultados com maior pontuação por exemplo aqui o MSA probes o probeline ou o MAPT que são normalmente sugeridos como melhores alinhadores a serem utilizados tanto para a DNA quanto para a proteína e agora chega no momento ótimo eu já tenho as minhas sequências já escolhi qual gênio eu vou utilizar para fazer a comparação já obtive essas sequências já alinhei as mesmas e agora como eu produzo uma árvore flogenética quais métodos podem ser utilizados antes de produzir a árvore propriamente dita agora eu preciso ter um critério para definir quão parecidas essas sequências são esses critérios podem ser baseados em distância que chamamos ou seja eu vou pegar a similaridade de uma sequência com a outra e vou transformar em uma nota e a partir dessa nota eu construo a minha árvore ou eu posso olhar posição a posição do meu alinhamento e tentar reconstruir a história evolutiva de cada uma delas ou seja métodos que são baseados aqui em estado de caráter certo? vamos dar uma olhada nessas possibilidades o método de distância ele vai calcular então uma distância global entre todas as sequências nós podemos utilizar vários coeficientes algoritmos algoritmo de jacar ou outras maneiras de realizar isso mas o que importa é que a informação característica característica ou seja posição a posição do meu alinhamento ela é perdida eu vou ter uma nota que compara cada uma das minhas espécies cada uma das minhas sequências com a outra e somente isso então se nós olharmos aqui por exemplo se eu tivesse uma três características aqui desculpe três espécies aqui B, C e D e aqui A, B e C quatro no caso porque eu não tenho a comparação de A com A aqui eu poderia estabelecer uma distância entre elas então eu falo que A é distante de B ou próxima de B com uma pontuação três A é de C com uma pontuação dois D é de A com uma pontuação um e a partir desta pontuação produzida a partir da minha matriz de similaridade que eu posso realizar a produção da árvore em si pensando aqui nessa distância eu posso agora utilizar um algoritmo que vai me produzir a minha organização esses algoritmos vão variar eu posso utilizar o que nós chamamos de Neighbor Join de UPGMA que são métricas matemáticas para a construção de uma árvore filogenética como essa se nós olharmos aqui como funciona esse algoritmo aqui partindo de uma matriz de distância que eu digo por exemplo que a distância da galinha para a tartaruga é de oito ou seja é a menor distância dessa árvore eu vou começar a construção da mesma unindo galinha com tartaruga que está unido aqui então eu tenho essa distância sendo representada aqui proporcionalmente dividida no eixo percebam que aqui a minha linha ela está no 4 por quê? porque eu não consegui atribuir qual mudou mais dado que eu não estou olhando característica a característica só na distância total entre elas assim sendo aqui tenho que oito que é a distância da galinha para a tartaruga vai ser dividido igualmente quatro para a tartaruga e quatro para a galinha consequentemente eu tenho essa distância aqui colocada e agora eu vou pegando e fazendo médias desses grupos e a partir de então comparando outros vendo por exemplo que o homem e o macaco também tem uma distância pequena aqui que o cachorro tem uma distância menor com esse grupo formado pelo homem e o macaco e assim sucessivamente por mais que esses métodos tenham uma desvantagem de você perder a informação posição a posição a outra vantagem deles é que existe uma resposta correta ou seja existe uma árvore que matematicamente eu consigo chegar e esta é a árvore que melhor representa um determinado conjunto de dados essa é a grande vantagem desses métodos em relação aos métodos que iremos ver na sequência esses outros métodos que são baseados em um critério de optimalidade vamos dizer assim ou seja eu olho para uma árvore e com base nas minhas características eu tento encaixar minha história evolutiva na mesma e eu consigo avaliar quão bem essa história evolutiva se encaixa ou não na mesma eles apresentam um problema que é justamente a necessidade de se olhar muitas árvores ou seja eu preciso testar a árvore a árvore testo uma hipótese evolutiva proponho uma hipótese evolutiva vejo como bem os meus dados se ajustam a ela proponho outra hipótese evolutiva vejo como bem os meus dados se ajustam a ela então dentro desse contexto é como se nós tivéssemos que simplesmente avaliar literalmente uma floresta de árvores para chegar na árvore correta e isso como vocês já devem estar imaginando é se for feito manualmente impossível computacionalmente ainda é um trabalho muito grande um desses critérios de otimalidade é o critério que nós chamamos de critério da parcimônia o critério da parcimônia ele é baseado na navalha de Ockham talvez vocês já devam ter escutado em algumas discussões por aí quando as pessoas utilizam este critério para tomar uma decisão o critério da navalha de Ockham proposto por William de Ockham é justamente eu quero a explicação mais simples e mais plausível para um determinado evento então eu quero o mínimo possível aspas de linhas na minha explicação para chegar a uma determinada conclusão vamos pegar um exemplo aqui um pouquinho mais simples eu tenho um vaso esse vaso estava sobre uma mesa em uma sala de repente um tempo depois esse vaso aparece quebrado no chão como aqui ao lado que hipóteses nós podemos levantar para justificar agora o meu vaso no chão quebrado e sem mais utilidade de armazenar líquidos uma hipótese simples que precisa de um passo é bateu uma corrente de vento essa corrente de vento empurrou o vaso ao empurrar o vaso a gravidade deu conta do recado jogou ele no chão e quebrou esse vaso então essa é uma informação que essa é uma hipótese que utiliza apenas ali um passo ou seja eu preciso que o vento tenha batido naquela sal entretanto eu posso propor uma outra hipótese um pouquinho mais elaborada por exemplo de que existem leprechauns derrubadores de vaso esses leprechauns derrubadores de vaso eles invadem os ambientes quando ninguém está prestando atenção vão até o vaso pegam o vaso e jogam o vaso no chão certo? então aí agora nessa minha segunda hipótese eu preciso o que? que leprechauns existam que exista uma subcategoria de leprechauns que são os derrubadores de vaso que eles existam na região onde o vaso estava ou seja aquela cidade precisa estar sofrendo um ataque de leprechauns derrubadores de vaso e que esse leprechaun resolveu derrubar esse vaso aqui especificamente certo? percebem que é muito mais parcimonioso ou seja eu preciso de muito mais hipóteses ad hoc hipóteses adicionais para falar que simplesmente bateu um vento e derrubou o vaso do que criar todo um cenário conspiratório de que exista uma entidade mágica que simplesmente existe para derrubar vasos então essa é a lógica do critério da parcimônia escolher o caminho mais curto e mais simples para explicar uma alteração qual que é a consequência? eu tenho menos passos aqui o que é melhor do que aqui onde eu tenho mais passos e eu preciso de mais hipóteses mais considerações sendo realizadas eu posso traduzir isso então em árvores filogenéticas a mesma ideia pode ser aplicada vamos considerar essas duas topologias aqui elas apresentam algumas diferenças como vocês podem perceber aqui eu tenho o homem próximo do morcego aqui eu também tenho o homem próximo do morcego mas o grupo irmão mais próximo deles aqui que compartilha o ancestral comum é o canguru enquanto que nessa árvore aqui seriam os pássaros as aves aqui representadas certo? então eu vou avaliar se esses animais apresentam ou não pelos qual que é a primeira necessidade? vou pegar aquela minha árvore ali do lado e distribuir aqui eu não tenho pelo no sapo eu tenho pelo no canguru eu não tenho pelo no jacaré tenho pelo no homem tenho pelo no morcego e não tenho pelos nas aves distribuídas as características ou seja distribuído o estado dos nossos caracteres eu simplesmente agora desço tentando atribuir para o meu ancestral comum as características avaliadas o que eu tenho aqui por exemplo se tanto o homem quanto o morcego tem pelos é muito provável a hipótese mais parcimoniosa é que o ancestral comum também tenha pelos certo? se eu chegar aqui nessa posição aqui eu não tinha pelo e aqui esse ancestral comum tem pelos logo eu não sei pode ou não pode ter pelo descendo para cá esse ancestral esse indivíduo aqui o crocodilo ele não tem pelos e aqui eu tenho um ancestral comum que tem ou não tem pelos logo como eu tenho um voto para não ter pelos e meio voto para não ter pelos aqui eu vou considerar que esse ancestral comum não apresenta pelos se eu descer mais uma vez eu tenho novamente pelos e não pelos logo eu vou considerar uma dúvida em última instância que eu não tenho pelos e tenho pelos aqui não tenho pelos no meu sapo e tenho pelos e tem ou não tenho pelos nesse meu ancestral comum logo eu vou indicar aqui que o mais provável é como eu tenho um voto para não pelos e meio voto para não pelos um e meio é maior que apenas meio voto para a presença de pelos logo eu considero que esse meu ancestral não tem pelos aí agora eu subo otimizando os caracteres na minha árvore ou seja se por acaso aqui embaixo eu não tinha pelo a tendência é o menor número de hipóteses ad hoc ou seja a hipótese mais simples é que eu continuo sem pelos quando eu passo para o próximo passo continuo sem pelos e aqui novamente se eu não tinha pelos e vou chegar num passo com pelos eu vou falar que é mais fácil que ele simplesmente tivesse se mantido sem pelos assim sendo eu tenho um passo de mudança aqui porque eu tinha um quadradinho vermelho de ausência de pelos e ganhei pelos aqui e ganhei pelos aqui também logo essa minha árvore proposta ela apresenta dois passos de mudança para essa característica que é a presença ou ausência de pelos se eu olhar aqui para o lado eu posso fazer exatamente a mesma coisa distribuir as características lá em cima sair descendo considerando essas características de acordo com os indivíduos ali presentes e subir otimizando as mesmas qual vai ser a consequência? o nosso achado vai ser que naquela árvore ali do lado ela indica que nós temos apenas uma mudança apenas um passo de alteração porque aqui todos esses indivíduos aqui eles não apresentam pelos então o ancestral comum não apresenta pelos e esse ancestral comum aqui a todos esses também não apresenta pelos e o pelo surgiu aqui porque todos esses apresentam pelos logo se eu utilizar a parcimônia como critério essa árvore tem dois passos essa árvore tem um passo logo essa árvore filogenética tem uma hipótese evolutiva melhor representada uma hipótese evolutiva mais aceita eu posso simplesmente agora esquecer pelos e trabalhar com nucleotídeos é a mesma ideia exatamente a mesma ideia sendo que aqui do lado se eu tivesse uma característica de nucleotídeos que se comporta exatamente igual aos pelos eu teria dois passos aqui de troca de adenina para tinina e do lado de lá eu teria apenas uma mudança de adenina para tinina certo? então o critério de otimalidade normalmente ele está atuando com essa avaliação a única coisa é que se eu tiver várias colunas no meu alinhamento eu não vou olhar apenas para uma mas eu vou olhar para o número de passos de todas as minhas colunas ali presentes por isso que acaba demorando muito para realizar esse tipo de análise filogenética certo? um outro problema que esse método pode apresentar é se as minhas sequências mudarem muito ou seja eu posso começar em um A e se dar uma volta gigantesca mudando para T para G para C para T para G para C e voltar a ser um A e eu achar que ele nunca deixou de ser um A vamos ver num exemplo um pouquinho mais simplificado como isso afeta as nossas filogenias vamos agora utilizando as mesmas pecinhas compreender uma situação onde os dados moleculares podem nos enganar durante o processo de construção de uma árvore filogenética ou seja da reconstrução da história evolutiva de determinadas espécies vamos partir de novo de um mesmo ancestral um ancestral é esse que apresenta uma pecinha verde na posição 1 e uma pecinha azul na posição 2 esse ancestral passa por um processo total onde agora eu tenho duas novas espécies uma que trocou a pecinha da posição 2 por uma peça verde e outra que se manteve exatamente igual a anterior nós temos mais um outro processo no qual a pecinha aqui de baixo não sofre nenhum tipo de alteração ela continua verde azul verde azul também mas aqui em cima nós temos uma situação tal onde um dos ramos filhos continuou verde verde e foi criada uma outra espécie verde azul percebam que na história real na história de ocorrência nós tínhamos essa peça que deu origem a essas duas espécies distintas e essa espécie passou pelo mesmo processo evolutivo que foi observado aqui certo? então dentro desse contexto quando eu esquecer a minha história evolutiva e tentar comparar apenas as peças atuais ou seja as peças disponíveis durante a nossa era de vida aqui o que eu vou considerar que essa peça ela é mais diferente do que essas duas aqui aí eu diria que a história evolutiva seria algo mais ou menos como essas duas peças sendo próximas elas são parecidas com essa aqui mas nós sabemos que isso está errado por quê? porque nós tivemos na verdade uma situação assim e neste cenário a nossa hipótese evolutiva estaria completamente equivocada por isso mais uma necessidade primeiro de nós termos uma grande quantidade de cifres sendo avaliados cifres que sejam informativos para evitarmos situações como essa isso ocorre muito quando eu tenho poucas possibilidades de cores percebam que aqui eu tenho o verde e o azul se nós pensarmos em dados moleculares quando eu estou trabalhando com o DNA eu tenho apenas A T C e G certo? ou seja com uma pequena carência aqui de possibilidades é muito fácil que um A vire um T depois torne-se um A novamente eu acho que esses dois As aqui eles simbolizam a mesma coisa eles contam a mesma história mas na verdade teve um T teve uma troca por uma timina no meio do caminho por isso que nós devemos sempre realizar análises moleculares com bastante cautela utilizando o máximo possível de cifres informativos tendo agora resolvido tem um alinhamento de qualidade tem uma situação toda correta que pode ser bem avaliada já tenho os meus dados já fiz o alinhamento já contei os passos em diversas topologias eu pego a que tiver a menor contagem de passos ou o melhor ajuste se eu utilizar outro modelo estatístico eu escolho essa como a melhor árvore filogenética certo? parece muito simples entretanto o número de árvores filogenéticas possíveis respeita essa função aqui essa sequência de análises combinatórias um pouco complexa aqui onde o N está representando o número de indivíduos que eu tenho aqui na minha árvore percebam aqui eu tenho o A o B o C o D e o E eu li 5 indivíduos eu já tive todas essas possibilidades de árvores se por acaso eu for crescendo o número dessas árvores produzidas por exemplo se eu tiver aqui 3 espécies eu posso ter 3 árvores possíveis se eu tiver 5 espécies eu posso ter 105 árvores possíveis se eu tiver 52 espécies não é muita coisa 52 espécies se eu pegar e isolar SARS-CoV-2 de 52 pessoas e tentar fazer uma análise filogenética delas eu já tenho um total de 2.75 vezes 10 a 80 árvores filogenéticas 10 a 80 só para vocês terem uma noção é mais ou menos o número de átomos que a gente tem no universo ou seja se eu conseguisse guardar uma árvore anotar desenhar uma árvore em cada átomo do universo ainda assim eu teria uma certa dificuldade em simplesmente desenhar todas as árvores por isso que nós precisamos de estratégias heurísticas ou seja estratégias que vão cortar caminho para eu não precisar olhar todas as árvores e consequentemente ter uma resposta final em tempo mais rápido assim sendo distintos métodos de proposição de histórias evolutivas como a parcimônia a máxima verossimilhança e a inferência bayesiana que são os três atualmente mais utilizados sendo a parcimônia que nós explicamos com um pouco mais de detalhe atualmente um pouco em desuso frente a esses métodos que são estatisticamente mais robustos eles precisam de validações estatísticas das avaliações realizadas dado que no final das contas nós não vamos olhar todos esses métodos todas as árvores produzidas para atribuir uma nota a cada uma delas dentro desse contexto uma das possíveis avaliações que nós fazemos para garantir que a nossa árvore esteja boa e mesmo também para validar os nossos dados para ver se por acaso cada posição do meu alinhamento não está contando uma história evolutiva diferente é realizar uma estratégia estatística proposta por Joseph Felsenstein chamada Bootstrap o Bootstrap que é a alça da bota aqui essa piadinha com ele porque você está ajustando a bota na hora de calçar ela é uma estratégia que vai nos gerar alguns numerozinhos nós podemos olhar que muitas árvores filogenéticas vão acompanhar números nos ancestrais comuns o que esses números simbolizam? eles significam para o leitor que está ali presente para quem está avaliando aquela árvore que por exemplo eu tenho aqui 58% de certeza de que aquele ramo ele existe ele apareceu em 58% das reamostragens de Bootstrap no caso aqui nós temos 57% de certeza aqui já nós temos 99% de certeza ou seja esse agrupamento aqui com certeza ou com 99% de certeza ele existe ele respeita o que o estado está nos dizendo já esse agrupamento aqui que inclui todas essas sequências contendo um único ancestral comum já não tenho tanta certeza assim nós temos ali pelo menos 42% de evidência contrária a ocorrência do mesmo então isso vai dar uma garantia para quais grupos são confiáveis e quais grupos não são confiáveis em análises filogenéticas para vocês entenderem um pouquinho melhor como o Bootstrap é feito vamos também utilizar uma outra abordagem agora para entender melhor como o Bootstrap funciona vamos pegar esse exemplo aqui nós temos quatro espécies distintas aqui e nós temos quatro posições distintas também no nosso alinhamento o primeiro passo é produzir uma árvore flogenética com esta primeira composição que é a composição verdadeira do nosso alinhamento depois eu vou pegar todas essas sequências todas essas posições do meu alinhamento vou embaralhar as mesmas aí eu vou começar a fazer pequenos sorteios então por exemplo eu sorteio a posição 3 então eu vou marcar aqui posição 3 aí eu vou recuperar essa posição 3 e colocar ela novamente no meu sorteio vou aqui embaralhar de volta e vou sortear uma posição posição 1 posição 1 sorteada vou embaralhar aqui novamente a posição 1 no meio e vou fazer um sorteio novamente vou tirar aqui opa posição 1 novamente por fim dado que tínhamos originalmente quatro posições no nosso alinhamento eu sorteio aqui e tiro a posição 3 que também já tinha sido sorteada anteriormente agora eu vou construir um novo alinhamento que vai ser composto na posição 3 depois a posição 1 a posição 1 de volta e a posição 3 ou seja eu fiz uma subamostragem da minha árvore eu produzo uma árvore nova essa árvore nova então ela vai ser comparada vamos supor que nesta árvore eu tenha uma situação assim eu tenho aqui a espécie 1 2 3 4 e na nossa árvore original a distribuição era um pouquinho diferente vamos supor que ela seria algo como a espécie 1 está com a 3 e a 2 está com a 4 percebam que aqui este grupo que reúne 1, 2, 3 e 4 1, 2 1, 2, 3 e 4 ele existe nas duas árvores então nós teríamos 100% de suporte aqui já o grupo que reúne 1 e 2 aqui e 1 e 3 aqui ele não existe nessa árvore 1 e 3 e 1 e 2 não existe aqui ou seja o grupo 1 e 2 tem 50% de suporte o grupo 1 e 3 também tem 50% de suporte a mesma coisa para o grupo 3 e 4 e o grupo 2 e 4 vão ter seus 50% de suporte ou seja metade das árvores falam que 1 e 2 é mais próximo entre si e a outra metade falam que 1 e 3 é mais próximo entre si a ideia agora é repetir esse sorteio por centenas ou preferencialmente milhares de vezes e produzir essa tabela de porcentagens de cada um desses ramos com diversas repetições aí nós sabemos então que independente de como nós escolhemos os sítios do nosso alinhamento nós temos a mesma resposta final sendo produzida certo? uma outra estratégia que a gente pode utilizar tendo em mãos árvores filogenéticas é tentar justamente prever o tempo em que as coisas ocorreram se eu tenho uma história evolutiva proposta ou seja uma relação entre os indivíduos que respeita o processo evolutivo que ocorreu eu posso tentar utilizando outras evidências estabelecer um tempo e descobrir quando cada um desses nossos nós desses nossos ancestrais comuns existiram e caminharam sobre a terra sabendo desse tempo nós podemos tentar ajustar um relógio molecular em cima da nossa árvore e prever quando determinadas alterações ocorreram e o mais interessante quando próximas ocorrerão isso pode ser feito num contexto mais geral utilizando dados fósseis por exemplo então tem uma evidência fóssil de que essa alteração por exemplo que estaria associada com uma determinada modificação morfológica aconteceu há 25 milhões de anos atrás ou então que o ancestral comum existia há 50 milhões de anos atrás logo essa distância aqui esse comprimento de ramo ele fez se deu ele transcorreu em 50 milhões de anos a partir daí eu posso estimar a velocidade das alterações de uma determinada sequência e estimando velocidade de alteração eu posso prever as mudanças no futuro se eu estou falando de uma espécie que avança em milhões de anos isso pode parecer não ter uma eficiência ou uma utilidade tão grande mas se eu estou falando de uma sequência viral que está causando uma pandemia como na nossa situação essa alteração muito rápida pode ser prevista inclusive mostrando quais regiões virais estão evoluindo modificando mais rapidamente e quais estão mais lentamente se eu associar essa informação lá com a nossa taxa de NDS assim eu posso prever quais regiões são melhores para uma determinada abordagem terapêutica e quais são piores comparando e compreendendo o processo evolutivo que está atuando naquelas sequências assim sendo nós podemos olhar algumas estratégias que estão sendo utilizadas atualmente para compreender Sars-CoV-2 para compreender essa pandemia da Covid-19 uma delas é tentar responder aquela nossa pergunta lá do começo lá do primeiro slide ou seja que animal foi um animal intermediário ou seja aquele que estava ali no começo do processo e era o reservatório natural se nós olharmos aqui para essa proposta evolutiva que foi realizada inicialmente nós temos aqui essas sequências de Sars-CoV-2 humanas e nós observamos nessa nossa árvore filogenética que nós temos um suporte de 100% aqui num ramo que aproxima essa sequência específica que é uma sequência de um coronavírus estreito de um morcego com a sequência humana certo? então se nós só olharmos para este ramo aqui para esta posição parece tudo muito resolvido o vírus humano ele é mais próximo do vírus do morcego resolvida a nossa dúvida entretanto se nós formos olhar com mais critério e pegarmos mais sequências incluindo sequências de mais vírus isolados de morcego a maior parte desses vírus de morcego são relacionados com a primeiro surto de coronavírus o Sars-CoV somente ou seria aspas o Sars-CoV-1 e não com o Sars-CoV-2 quando nós olhamos para sequências obtidas isoladas de vírus de pangolins nós temos então várias sequências aqui próximas ou seja olhando a evidência como um todo se nós olharmos aqui inclusive que nós temos 100% de suporte aqui nessa nossa análise o grupo monofilético ou seja o grupo que contém um único ancestral comum como indicado aqui contendo todas as sequências humanas que são essas aqui e sequências obtidas de possíveis reservatórios naturais eles contemplam mais sequências de pangolins indicadas em negrito aqui e aqui em cima também do que apenas uma sequência aqui indicada essa sequência R afiris que veio de morcego então por mais que talvez o morcego também esteja envolvido nesse processo tem-se a sensação que a maior parte do processo evolutivo possa ter ocorrido dentro dos pangolins e não dos morcegos que provavelmente foi de um pangolim que teve um pulo simultaneamente para um morcego e para um ser humano que esse ancestral comum aqui se nós reconstruíssemos a história evolutiva dele é mais provável que esse ancestral comum aqui como nós temos pangolim aqui e pangolim aqui esse ancestral comum aqui se nós fizemos aquele critério de otimalidade da parcimônia ele também estava no pangolim e que muito provavelmente nós tínhamos um pulo simultâneo aqui para dois novos reservatórios seja o morcego e seja o ser humano então nós poderíamos falar que o pangolim é o primeiro afetado é o nosso paciente zero esse trabalho ele também fez uma avaliação um pouquinho diferente que é separar os sítios vou construir as árvores filogenéticas apenas olhando para regiões sinônimas ou seja mutações que não alteram o nosso aminoácido ou então olhando para todos os sítios se nós olharmos para todos os sítios em resumo aqui nós temos a mesma situação SARS-CoV-2 humano do pangolim e aqui essa nossa variação aqui de cima do morcego se nós olharmos apenas para sítios sinônimos nós vamos ter SARS-CoV-2 humano aqui com o SARS-CoV que estava presente no isolado de morcego ou seja aqui olhando para esses sítios sinônimos que tem uma evolução mais rápida aparentemente o SARS-CoV-2 de morcego ele é mais próximo desse único isolado de morcego e não obviamente todos esses outros isolados de morcego aqui ele teria uma evolução mais rápida e pareceria mais próximo do ser humano por isso que não é tão simples chegar nessa resposta nós precisamos considerar vários cenários para compreender o processo evolutivo e entender que cada trecho da sequência está evoluindo de uma maneira diferente o que pode suportar por exemplo uma proposta de recombinação ou seja que esses vírus se encontraram nesses distintos hospedeiros e acabaram trocando pedaços por erros no processo de replicação outro elemento interessante quando nós vamos fazer essas comparações é olhar aqui por exemplo a sequência proteica de resíduos ligados com a clivagem das proteínas de Sars-CoV-2 presentes aqui na proteína spike ou seja a proteína que interage ali literalmente com a nossa célula no processo de invasão do vírus quando a contaminação e a infecção vai se iniciar se nós observarmos aqui a sequência humana ela difere bastante de todas elas mesmo daquela RATG13 que é aquela sequência de morcego que parece muito com a sequência do vírus que está em afligir os humanos e a sequência do pangolim aqui eles não apresentam esse sítio de clivagem então essa seria uma grande novidade evolutiva que surgiu que talvez justificasse ali a eficiência dessa pandemia em progredir como nós vamos ver nos próximos encontros que teremos olhando aqui a maior parte da sequência acaba tendo poucas alterações eventualmente nós temos aqui similaridades entre todos o Sars-CoV tanto do morcego quanto do pangolim e outros pontos aqui onde eu tenho uma situação que a terceira linha é o do pangolim e a primeira é o do humano onde nós temos comparações diretas aqui entre o pangolim e o humano isso também acaba auxiliando e justificando que possivelmente o salto realmente tenha acontecido do pangolim para o humano e que algum processo de recombinação deixou a sequência do vírus de morcego mais parecida com o vírus do pangolim porque os morcegos como nós sabemos são muito acometidos por Sars-CoV a primeira versão do vírus como existe uma profusão de trabalhos agora tentando justamente descobrir qual é a história evolutiva de Sars-CoV-2 outro grupo de pesquisadores aqui propus uma análise de evolutiva levemente diferente com uma topologia uma hipótese evolutiva com algumas variações a primeira delas é que eles utilizaram várias sequências de pangolim essas várias sequências de pangolim acabaram aqui mostrando com um ancestral comum estarem próximas justamente desse grupo de Sars-CoV-2 humano e Sars-CoV-2 que foi isolado de novo do morcego nós temos aquela outra sequência de pangolim que já tinha sido utilizada anteriormente no outro trabalho e temos aqui então que a maior parte dos coronavírus estavam aqui no morcego no morcego e esses coronavírus de morcego que deram origem ou seja eles estão aqui partilhando o ancestral comum com os outros então faria muito mais sentido se nós formos otimizar o caráter dessa árvore que o coronavírus veio do morcego pulou para o pangolim e do pangolim pulou novamente aqui tanto para o morcego quanto para o ser humano ou então que no morcego ocorreu algum processo de recombinação e deixou essa sequência mais parecida com a do ser humano outra coisa interessante aqui é que nós temos comprimentos de ramos com características especiais o comprimento deles é a taxa de mutações não sinônimas ou seja aquelas que trocam o aminoácido logo nós temos uma grande diferença desse grupo esse grupo específico de pangolim teve uma grande diferença do ancestral comum eles mudaram muito mais do que esses que foram e afetam aqui os seres humanos são um pouco mais parecidos com o nosso ancestral comum e entre parênteses aqui nos nossos números nós não temos valores de bootstrap de suporte ou seja eu não sei quão boa é essa árvore quão confiável esses dados são mas eu tenho informação aqui que olhem a frequência de dnds ela é muitíssimo baixa uma razão tão baixa quanto essa significa que eu tenho muito mais mutações sinônimas ou seja que não alteram o aminoácido do que mutações não sinônimas do que o nosso dnds qual que é a consequência disso? que essa proteína as proteínas de sars-cov-2 elas estão sobre uma forte pressão evolutiva se eu monto essa proteína a consequência é no final um vírus inapto de invadir próximas células ou seja existem talvez alguns pontos específicos onde mutações são toleráveis que continuam mantendo o vírus infectivo e são justamente as interações desses aminoácidos que são interessantes para que sejam estudadas um último trabalho que eu gostaria de trazer para vocês darem uma olhada é esse aqui eles fizeram mais ou menos naquela nossa lógica de discutir qual é a melhor sequência a ser utilizada para descrever a história evolutiva por exemplo usar RNA ribossomal no caso dos outros organismos entre utilizar o genoma completo como nessa árvore aqui ou apenas a proteína RDRP do genoma do vírus se nós olharmos em via gerais a história evolutiva é relativamente a mesma nós temos algumas variações entre elas mas nós temos a mesma história em vermelho aqui este grupo são os coronavírus que estão afetando os seres humanos aqui em verde aquela sequência do coronavírus de morcego que fica isolada junto com esse grupo e novamente o pangolim aqui mais próximo desse nosso ancestral comum suportando novamente que esse vírus tenha passado ali pelo saído dos morcegos que estão aqui em cima a maior parte nós temos aqui vírus que estão em morcegos e que estariam nesse nosso ancestral comum porque aqui nós também temos vírus em morcegos e que ele pulou para o pangolim no pangolim ocorreram alguns processos que compartilharam novamente o vírus com morcegos e depois com seres humanos então nós vimos aqui como possíveis análises filogenéticas podem auxiliar na compreensão de uma pandemia como essa da covid-19 compreendendo regiões que evoluem mais rapidamente ou mais lentamente nós podemos por exemplo propor uma região específica para ser utilizada como antígeno em uma vacina por quê? porque se é uma região que modifica-se menos ou seja tem uma taxa evolutiva predita menor no genoma do nosso vírus ela provavelmente é mais segura para produzir uma vacina que vai aspas durar por mais tempo porque é uma região que não está sendo modificada ali no nosso vírus claro que outras características tem que ser levadas em consideração como a antigenicidade e outros detalhes que nós veremos em outras conversas caso você queira rever algum trecho específico da nossa aula de novo é só descer aqui ir ali na região da descrição do vídeo onde nós temos a minutagem de cada um dos nossos pontos até uma próxima tchau